E aí Você tá filmando? Tô Depois você filmou pra mim, o meu? Filma Dá pra filmar os dois? Acho que dá Não fica com aquela frente não Putz! Filma Tá cortado? Filma bem na hora que tá ali em frente Se tiver com a cabeça de frente Ah, mas ainda não filmando Corta os poderes Estou decidindo nem um desculpe As das duas estão assim? Você tá prostrando Coloca aí Coloca aí Coloca aí Coloca aí Acontece que foi caras Peguei o que é a boca desse lado Eu acho que já é a segunda Passa aí Fala, Mikael. Oh, Rafa, dá até pra pôr no YouTube depois, eu tenho conta. Tô aqui, meu nome é o cara. Meu nome é o cara. Espere aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.